O município de Palotina, no estado do Paraná, é mais um que vem sofrendo com a falta de chuvas e os impactos que essa estiagem causa no desenvolvimento das lavouras. E para entender um pouco melhor esses impactos, como é que está essa situação lá na região, é para lá que o Realidades da Safra de hoje vai para Palotina, no estado do Paraná, conversar com o Edmilson Zabotti, ele que é vice-presidente do Sindicato Rural de Palotina, já está aqui conosco por vídeo. Então seja muito bem-vindo Edmilson, é um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas. Bom dia Guilherme, bom dia os assinantes do Notícias Agrícolas, momento difícil, o bom seria a gente estar falando das fartas colheitas, mas infelizmente nós vamos ter que falar hoje sobre a crise hídrica que afetou o oeste do Paraná e boa parte do Paraná, Guilherme. Edmilson, a gente tem acompanhado nessa situação aí no estado, em diversas regiões, mas conta para a gente como é que tem sido essa situação aí em Palotina, há quanto tempo não chove, quais já são os impactos que estão aparecendo por aí? Bom Guilherme, você lembra que no início do plantio lá em setembro e outubro nós falamos com relação à questão do milho safrinha, que a gente já havia levado uma pancada em função da crise hídrica e principalmente da geada. Aí nós em outubro as chuvas demoraram para chegar, em vez de chegar em setembro já chegaram em final de setembro, início de outubro, nós fizemos o plantio com boas chuvas, né? Aliás, no início, quando plantio, em seguida, citações aí de 300 a 400 mil e algumas áreas tivemos que fazer replantio e aí depois disso fechou, São Pedro fechou as torneiras e só tivemos chuvas, assim, dizer que foi uma chuva geral e, assim, bom, no dia 9 de janeiro, nós tivemos que, assim, por as chuvas espaças, é pontual, local, né? Onde a nossa região, Palotina, em especial, chuva. E aí afetou totalmente, nós fomos apostando, 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 mas chegou ao final do ciclo praticamente e não tivemos chuva. Tivemos agora e agora mais de 15 dias voltando a fazer intensos calores. Aliás, além da falta de chuva, né, Guilherme, nós tivemos as temperaturas absurdas, coisa nunca visto antes numa região, ainda era só a nossa micro região. Então, é uma crise, nunca, pelos 16 anos, município de Palotina, e tivemos histórias aí que há mais de 80 anos não havia uma crise como essa que nós tivemos nesse ano de 2021 e 2020. E aí, Edmilson, diante desse cenário, né, com todo esse tempo de falta de chuvas que o senhor comentou aqui pra gente, o que que isso tem impactado nas lavouras? A gente já consegue apontar algum percentual de perdas consolidadas por aí? Guilherme, nós tivemos essa semana, quer dizer, a gente já vem há mais de 30 dias trabalhando, inclusive com relatórios monitorando e fazendo relatórios, porque nós pedimos que fosse decretado no estado do Paraná e principalmente na região oeste o estudo de emergência ou de calamidade hídrica, né? E esses números, no dia 28 de dezembro, nós fechamos eles em 80%. Mas na terça-feira última que aconteceu a visita da equipe técnica do Ministério da Agricultura, da Federação da Agricultura do Paraná, com a Conab, e nós fechamos um relatório para o Ministério em 90%. Isso já foi terça-feira passada, agora hoje, se nós avaliarmos o que aconteceu de lá pra cá, nós podemos falar tranquilamente com uma perda de 95% da safra de grãos de soja 2021-2022. Safra de milho, que nós plantamos aqui, uma área de praticamente mil hectares da milho-cilagem, esse foi perdido 100%. E aí, fora as consequências que nós temos em relação à temperatura e a falta de chuva, com a perda na área de produção de peixes, de frangos, do suíno e do leite. O leite, nós tivemos uma perda de 35% na produção diária. Então, o soja, nós fechamos hoje em 95% de perdas, não tem recuperação. E com agravante, aquilo que foi colhido até agora, que foi iniciado na semana anterior aqui, é todo soja colhido de péssima qualidade, que as empresas que compram as cooperativas estão avaliando o que fazer, como receber e se irão receber esses produtos extremamente comprometidos. E aí, Edmilson, como é que fica a vida do produtor diante de tudo isso, né? Esse índice tão grande de perdas, a qualidade também ruim desses grãos colhidos, quais são as alternativas, que caminho o produtor pode seguir daqui para frente? Bom, Guilherme, o que nós fizemos? Nós forçamos, o Sindicato Rural de Palotina trabalhou fortemente, primeiro, para que o prefeito municipal decretasse estado de emergência. Segundo, trabalhamos fortemente no governo do estado, que acabou acatando o nosso pedido e decretou estado de emergência e de calamidade. Aí, na semana anterior, nós tivemos aquela comitiva que rodou o Paraná, fazendo os levantamentos, a comitiva do Ministério da Agricultura, fazendo os levantamentos. Na quinta-feira agora, nós tivemos com a ministra Tereza Cristina, da Agricultura, que ela esteve em Cascavel, aliás, esteve no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e no Paraná. No Paraná, a base dela foi Cascavel, onde nós pudemos também apresentar todos os números e a situação que nós temos. Primeiro passo, que o governo federal edite medidas urgentes para que a gente possa ter novas linhas de crédito para fazer o cultivo da safinha que irá acontecer agora. Segundo, que ela imita um parecer e a possibilidade de renegociação das nossas dívidas, dos nossos custeios, dos investimentos. Também pedimos agilidade às corretoras de seguros para que liberem as áreas que não têm mais o que fazer, que não têm mais como salvar ou levar ao manejo até o final para poder ver o que vai colher. Não existe, não paga o óleo diesel da coletadeira entrar nas áreas. E, por último, nós pedimos apoio urgentemente aos produtores de leite. Afinal de contas, o Oeste do Paraná é a segunda bacia leiteira do estado do Paraná, que ela possa criar linhas de crédito ou renegociações. Nós não temos hoje grana para comprar alimento porque nós não conseguimos fazer silagem no período de inverno e nem agora na safra de verão. E não brotou, não deu cultivo do capim, da grama para se fazer feno. Então, nós estamos extremamente preocupados com isso e também um ponto crítico que está trazendo muita preocupação na área da produção de proteínas animais, que é o custo da energia elétrica que está levando os produtores ao desespero. Por quê? Com as altas temperaturas, a falta de água, nós tivemos que trabalhar com muita aeração na piscicultura e todos os equipamentos para manter um bem-estar animal nas propriedades de frangos, suínos e leite. E isso tem causado enormes prejuízos. Então, a preocupação nossa é monstra, é grande. Muita gente não se deu conta do estrago que é essa crise hídrica e a extensão que ela tem levado para o setor do agronegócio. Agora, Guilherme, como eu já falei em outras vezes para você, nós estamos já com o maquinário pronto, desesperados para que as chuvas retomem, que até agora, no momento, não retomaram, para que a gente possa, o mais rápido possível, o cultivo dessa safrinha de inverno, para que a gente tenha milho, no mínimo milho, para continuar produzindo as proteínas animais. Afinal de contas, toda a região oeste do Paraná, e a gente está sabendo, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, extremamente afetados nessa produção, Mato Grosso do Sul também, e isso vai trazer consequências gravíssimas na produção de proteínas animais. E hoje, as proteínas são a grande salvaguarda da economia, o esteio da economia do Estado, dos municípios, com relação à produção de proteínas, geração de empregos e exportação. Então, nós estamos confiantes que a Tereza Cristina, a nossa ministra, foi muito sensível aos pleitos que nós entregamos para ela, e esperamos que o governo federal e o governo do Estado do Paraná, como os outros governos, possam tomar medidas urgentes em favor do agronegócio, afinal de contas, é esse agro que tem tocado o país, Guilherme. E aí, administrador, o senhor comentou nessa preparação para o plantio da safrinha, também essa expectativa de tentar recuperar alguma coisa, tentar alguma produção boa, mas nesse momento ainda não tem como fazer esse plantio, precisa dessa chuva primeiro. Guilherme, a situação é extremamente crítica hoje para plantar milho. Nós já tivemos produtores que, no desespero por precisar de silagem, já fizeram plantio. Outros, eu, no meu caso, segurei, porque não tem... A gente já levou duas pancadas fortes. Levar mais uma, a gente não vai aguentar, como muitos não irão aguentar. E o desespero bate na porta, porque nós temos o nosso gado leiteiro, nós temos a proteína de frango, peixe e leite, que dependem desse milho, dependem da soja, e a gente vê um raio muito grande a nível de Estado e a nível de região do país, que foi afetado com essa situação. Aí nós vemos a Bahia, nós vemos a Minas Gerais agora sendo afetada por chuvas, perdendo lagunas. Então, nós estamos realmente preocupados, preocupados com essa situação. Esperamos, esperamos que Deus nos mande chuva, regularize essa chuva, porque hoje não dá para arriscar, infelizmente não dá para arriscar, soltar a semente no solo, mesmo tendo já eliminado... Um detalhe, Guilherme, nós, em todos esses anos que o Paraná, que Palotina planta soja, nós nunca tínhamos visto um produtor rural roçar a soja, passar a roçadeira, uns para tirar o que restou para tratar o gado e outros para eliminar a cultura. Então, uma situação grave e que a gente tem observado que muitas cadeias, muitos que estão ligados à cadeia do agronegócio, não se deram conta da atual situação. Esperamos, no governo federal e no governo do Estado, políticas públicas que possam dar sustentação para que a gente venha e consiga retomar os nossos trabalhos, os nossos plantios. Principalmente nas cadeias de proteínas animais. A energia elétrica, Guilherme, está sendo um grande problema para nós e no gado leiteiro, também em função da alimentação. Edmilson, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender um pouco melhor isso aí que está acontecendo na região, o tamanho desse impacto para a produção aí na região de Palotina, aí no oeste do Paraná. Se o senhor quiser deixar mais algum recado, alguma mensagem final para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade. Guilherme, da forma que eu falei, muitas pessoas poderão achar, pô, mas é mais um agricultor chorando de barriga cheia. Não é bem assim. E a crise que nós estamos atravessando é extremamente grave. Nós vamos ter consequências muito brutas. Por isso, nós pedimos o apoio e, principalmente, de todos que estão envolvidos nas cadeias produtivas do agronegócio, mesmo aquele empresário que é da área urbana, e aqueles funcionários que nos assistem, que nos acompanham, de todas as áreas, para que possam, junto com os produtores rurais, junto com todos que estão envolvidos, permitir que a gente possa sair o mais rápido possível dessa situação crítica que nós estamos atravessando. Não é brincadeira, não é choro de agricultor, como muitos falam, que estavam comprando caminhonete, tratores, coletadeiras, mas era porque a gente tinha uma grande expectativa de boas colheitas e era necessário, mas que nós realmente estamos passando por um momento extremamente crítico. E esperamos a compreensão de todos, que saibam entender o que é esse momento difícil para todos nós do agronegócio. Edmilson, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para o senhor voltar mais vezes. A gente seguir acompanhando esses desdobramentos, o que está acontecendo aí nas lavouras e, principalmente, como é que vai ser o plantio dessa segunda safra de milho por aí. Um abraço e até a próxima. Outro para você, Guilherme. Estamos à disposição. Esse, o Edmilson Zabotti, ele que é vice-presidente do Sindicato Rural de Palotina, no estado do Paraná, conversou com a gente para mostrar a situação drástica dos produtores lá da região diante da falta de chuvas. Edmilson destacando um longo período sem precipitações e aí prejuízos muito grandes nas lavouras. As lavouras de milho silagem, com perdas de 100% na produção, as lavouras de soja já nos cálculos, nos estudos realizados pelo Sindicato Rural de Palotina, perdas de já 95% naquela produção que era esperada e aqueles grãos que estão conseguindo ser colhidos, uma qualidade muito baixa, as empresas tentando pensar alguma forma de talvez receber esse grão, porque não tem muito o que fazer com esse grão com uma qualidade tão baixa assim como foram esses já colhidos lá na região. Diante de tudo isso, o Sindicato Rural se juntando ali produtores, entidades, para viabilizar decretos de emergência municipais, estaduais e tentando viabilizar junto ao governo federal algumas linhas de crédito especiais, renegociação de dívidas, para tentar equalizar um pouquinho essas contas e jogando todas as apostas na segunda safra de milho. O problema é que a seca continua, não há condições de plantio nesse momento, então o produtor lá na região de Palotina, lá no oeste do Paraná, esperando muito essa chuva chegar para conseguir iniciar o plantio da safrinha na tentativa de tentar recuperar alguma coisa, recuperar um pouquinho as contas, também gerar um pouquinho de milho para as cadeias de proteínas animais que também estão sofrendo bastante com essa situação de falta de chuvas, energia elétrica muito cara, tudo isso impactando nas cadeias lá em Palotina, produtor num momento bastante difícil lá na região. Bom, eu vou ficando por aqui, mas a nossa programação continua, então fique ligado no Notícias Agrícolas. Participe das nossas mídias sociais, no Facebook, Notícias Agrícolas, no Instagram, arroba Notícias Agrícolas, e em nosso Twitter, arroba Notagri. E para assistir todos os vídeos, se inscreva no YouTube e na Twitch, no Notícias Agrícolas Oficial. . . . . Obrigado.